Olá novamente, eu espero que vocês tenham levantado, tomado uma água, um suco, enfim, descansado um pouco, feito as devidas anotações sobre Franz Boas, ele é um dos fundadores, ou fundador, mor, né, do difusionismo norte-americano, ele foi o principal mentor da escola difusionista norte-americana, essa escola, além de imprimir uma nova interpretação sobre o fenômeno cultural, passou a concentrar os estudos em culturas particulares, delimitando o campo da antropologia, né, delimitando o campo da antropologia. Isso vocês podem acompanhar também no livro, tá, cerca da página que fala sobre difusionismo norte-americano, página 99. Bem, apenas uma roupagem sobre uma visão panorâmica sobre os principais pensadores da antropologia, tá, da antropologia. É, um detalhe, uma consideração, um adendo. Todas essas regras, esses fatos sociais que nós falamos de M. Ducai, esse estudo sobre a particularidade das culturas que Franz Boas propôs, são regras, são normas, e, portanto, está dentro da cultura jurídica, né, está dentro da reflexão da antropologia jurídica. Pessoal, tudo que você faz no dia a dia, você faz seguindo determinada regra, determinada norma. Não podemos nos furtar disso, não podemos olhar nossas ações como eu fiz porque quis. Claro, existem ações que nós fazemos porque queremos o mero desejo, o impulso, entende? Mas, cada ação, até mesmo esses impulsos, seguir uma ordem, né, seguir uma ordem. Não estou aqui querendo encurralar o desejo, encurralar as paixões, os impulsos, os sentimentos, não. Mas, quando você veste determinada roupa, quando você se comporta de determinado modo, quando o jeito que você é, seguiram certos padrões do seu pai, da sua mãe, de quem você convive. Esses padrões são regras, foram regras para vocês. Entende? Então, não podemos fugir, como diz o Emílio do Caio. São fatos sociais, fatos sociais são vistos e estudados em uma teia de outros fatos sociais que são coercitivos para nós. Por que que, por exemplo, um... Como diz respeito às mulheres, né? Vamos colocar assim. Foram uma série de regras que foram quebradas. desde a vestimenta, né? A calça, por exemplo, vestir calça, vestir... Enfim, a questão do... A não... Pornografização do corpo, a questão do topless, da... Entende? Vestir o fio dental. São... Tabus. Quebras de padrões. Inclusive na vestimenta. Entende? Inclusive na vestimenta. Certo? Homens se maquiando, se depilando, metrosexualismo, e encarar isso como uma regra, uma norma, né? Foram quebras de tabus, quebras de paradigmas. Me lembro que... Veja. Me lembro que... Até para... Até depilar as axilas, era visto como coisa só de mulher. Né? Coisa só de mulher. Certo? E... Não. Hoje em dia, os homens se depilam. Os homens fazem... Né? Enfim. Se cuidam. E esse cuidado era visto como algo, sabe? Não muito masculino. Compreendem? Que essas regras foram sendo quebradas. Só para dizer o mínimo aqui. Tá? Só para dizer o mínimo. E... Isso faz parte da cultura. A nossa cultura é composta por regras. Né? Aí a importância da antropologia cultural, né? Composta por regras. Antropologia jurídica. É o estudo dessas minúcias, dessas regras, dessas... Sabe? Desses interditos. Desses interditos. Né? E aí voltando à questão da menstruação. As mulheres eram isoladas na Idade Média. Consideradas impuras nesse período. E até hoje. Até culturas... A cultura indiana, a cultura africana, a cultura... Os árabes, né? Enfim. Nessa região. Elas consideram a mulher nesse período como impura. É difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Eu vou deixar disponível o link desse... Pelo menos o trailer desse documentário. Eu espero que vocês assistam. Tá? Assistam. Eu não vou passar atividade. Assista. Assista e reflita. Para no dia 8. Podermos conversar. Provavelmente até estique as atividades para o dia 8, né? Porque eu vejo que vocês não estão respondendo, pessoal. Por favor, respondam. Deixa eu ver aqui. Dia 8 vai dar. Dia 8... Terça-feira próxima, né? Passando dia 3 a quinta. Terça-feira encerra tudo. O décimo tá dia 8 tudo. Porque eu tenho aula na terça. Dia 3 eu tenho aula aqui. Então... Mas vamos conversar. Dia 3 a gente conversa, tá? Não se precipite. Tá bom? Vamos conversar. Ok? Mas... Essa aula... Tem como objetivo refletir sobre... Outro pensador, Branislav Manislavski. Como vocês percebem o nome dele. Não é... Tanto quanto conhecido, assim, né? A pronúncia... Manislavski, né? Ele... Ele é um pensador que vai refletir sobre o funcionalismo. Na antropologia existem várias escolas. O estruturalismo, o difusionismo, o... A questão do evolucionismo, o neo-evolucionismo. Todas essas escolas tenderam a refletir, a pensar sobre a antropologia, sobre a cultura. E, claro, cada escola tem uma metodologia, um objeto de estudo. Branislav Manislavski. Então, vamos lá. Ele, 1884 e 1942, também foram contemporâneos, né? Percebam. Faz parte de uma escola chamada Funcionalismo. Funcionalismo é considerado o fundador da antropologia social e aí Funcionalismo, ou seja, é o contrário das antropologias difusionistas e evolucionistas, né? Charles Darwin, por exemplo, aí, né? Assim, enquanto o evolucionismo e o difusionismo preocupam-se com as origens e os problemas das transformações socioculturais, o Funcionalismo, como a própria palavra já diz, vai dizer sobre o funcionamento da cultura. Não sobre as transformações. O Funcionalista, no caso, o Branislav Manislavski, ele não está interessado em saber sobre as transformações socioculturais, mas sim sobre a função da cultura, a função daquela cultura, né? Daquele dado momento, daquele dado tempo e espaço. Para o Funcionalismo, uma sociedade, bem como sua cultura, deve ser estudada enquanto uma totalidade. Uma totalidade, ou seja, tal qual como funciona no momento em que é observada. Um Funcionalista não se preocupa com o passado. Um Funcionalista não se preocupa com as consequências daquela ação, daquele momento. Não. Com as transformações, não. Ele está preocupado no que está acontecendo naquele presente momento, né? Naquele presente momento. O Funcionalista imprime, portanto, uma visão sistêmica na análise da cultura. O Funcionalista, e aí o Branislav Manislavski, vai dizer que é uma procura, ele procura explicar a maneira de ser de cada cultura, buscando as razões, não mais na história, mas sim na lógica do sistema, na lógica daquela determinada cultura. Como eu disse, não importa o que vai vir, o passado, a referência, não. O que importa é que naquele momento, a preocupação do Funcionalista, com a adequação das categorias à realidade, estudada, está estritamente associada ao empenho em reconhecer e preservar a especificidade e particularidade de cada cultura. Assim, para os Funcionalistas, os elementos culturais não podem ser manipulados e compostos arbitrariamente, porque fazem parte do sistema definidos próprios de cada cultura e que cabe ao investigador descobrir o conceito de função, aparece como um instrumento que permite reconstruir, a partir dos dados aparentemente caóticos, que se oferecem a observação de um pesquisador, de outra cultura, os sistemas que ordenam e dão sentido aos costumes nos quais se cristaliza o comportamento do homem. Um funcionalista está preocupado, no campo de sua pesquisa, com a função naquele dado momento. E Manislaw, Bronslaw Manislovski, a antropologia social, ele se apoiou de tal modo que concebendo assim, na antropologia social, ele concebeu uma forma de estudar a antropologia e a cultura e a sua grande inovação foi a observação participante. O observador participa da pesquisa. O fundamento dela reside no processo de aculturação do observador, que consiste na assimilação das categorias inconscientes que ordenam o universo cultural investigado. ordenam o universo cultural investigado. Então, a grande inovação dele no trabalho do campo consistiu na prática de uma técnica denominada observação participante. Essa técnica, por sua vez, exige longas estadias do observador junto à comunidade que serão pesquisadas. Por exemplo, uma, vamos dizer, uma série, são os irmãos, o meu nome, gente, não é Aruana, não. Também, podemos dizer que eles conviveram ali, não se tem um pesquisador distante da comunidade que está sendo pesquisada, mas, às vezes, ele convive com a comunidade. Os irmãos, nossa, espera um minutinho aqui que eu vou pegar aqui na internet, só um segundo, tá? Para nós observarmos. Que irmãos são esses? Irmãos, não apareceu aqui irmãos green, não é ele não. Bem, irmãos, vou botar aqui antropólogos, são antropólogos que eles foram, na pesquisa, fizeram lá mediação entre os, o governo, né, para construir ferrovias, para construir, enfim, portos, né, no sentido de, vilas boas, né? Isso mesmo, irmãos, acho que sim, vilas boas, quer ver? Isso mesmo. Orlando, vilas boas, Leonardo, vilas boas, isso mesmo. Então, os pesquisadores, isso mesmo, Cláudio, vilas boas, Orlando, vilas boas, Álvaro, vilas boas, e são os irmãos, né, de Cláudio, vilas boas, Leonardo, vilas boas e Orlando, vilas boas. E a minissérie que fala sobre isso, os irmãos, vilas boas, eles são sertanistas, né? Eles foram na expedição, vilas boas. Temos, então, mais uma indicação de série, de filme, que você já assistiu, pode pegar aí na memória, né? E só para exemplificar, como é essa observação, né? Ele convive com a comunidade, né? Olha, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de visitar uma tribo indígena, visitar uma comunidade chilombola, visite, conheça, né? Não vá com preconceito, não. Entenda e respeite os valores e a cultura daquela comunidade, que são nossos antepassados. Bem, para o funcionalista, uma sociedade, bem como sua cultura, deve ser estudada enquanto uma totalidade, tal como funciona no momento em que é observada. Então, o passado, o que vai vir, não interessa muito para o funcionalista, diferentemente do evolucionista e do difusionista, certo? Então, adiante, nós, na próxima aula, vamos estudar Marcel Mouz, que vai refletir, vamos refletir sobre essas provocações, né? Que força A na coisa dada que faz com que o donatário a retribua. Ele vai falar sobre a questão da dádiva do presente, por que que nós temos essa necessidade de sempre retribuir o que nós ganhamos, né? Enfim, isso, claro, numa determinada cultura. E envolvendo, claro, os deuses da época, do período, certo? Fenômeno religioso. Mas, nessa aula, nós vimos o funcionalismo de Branislav Manislavski. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. E aí Obrigado.